Oi, oi todo mundo! Hoje eu vim aqui fazer um tutorial inspirado na Kylie Jenner que tem sido a musa inspiradora do momento, todo mundo tá querendo fazer a maquiagem dela se inspirar nesse bocão maravilhoso, então eu escolhi uma das fotos mais bombadas no Instagram dela pra reproduzir a maquiagem pra vocês, que é super simples e eu vou usar só produtos mais acessíveis então espero que vocês curtam e bora lá! Vou começar com o meu Paint Pot da MAC na cor Painterly, mas ele pode ser facilmente substituído por um corretivo mais sequinho ou por qualquer primer pra olhos que anule o tom da pálpebra então eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel e rente aos cílios também Agora eu vou escolher um tom de marronzinho café com leite opaco Essa é uma paletinha de 15 tons mate da China, então que tu compra no AliExpress, no Ebay, enfim, qualquer sitezinho chinês mas vocês podem substituir por qualquer sombra que vocês tenham em casa que seja similar Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, indo até o côncavo Ainda nessa mesma paletinha, eu escolhi um tom de marrom mais escuro Eu vou só usar essa paleta pra fazer essa maquiagem, viu? Então, com um pincel fofinho, eu vou esfumar o meu côncavo seguindo o formato do meu olho, que é mais arredondado A maquiagem da Kylie é sempre mais arredonda, então nada de cat eyes hoje Agora eu vou pegar um lápis bege Eu escolho o meu favorito, que é o da Panvel Makeup que é baratinho, custa cincão, gente E vou aplicar na minha linha d'água, tanto inferior quanto superior Escolhi um lápis marrom, bem macio, esse é o Liquify da Milani, que também é baratinho E vou aplicar rente aos meus cílios, indo até a metade do olho E com um pincel de cerdas curtas, eu vou esfumar bastante levando esse lápis até o meu lacrimal E pra selar tudo e manter tudo no lugar eu vou pegar a mesma sombra que eu usei no meu côncavo e vou aplicar por cima Agora eu escolhi um tom de marrom bem fechado, com fundo uva e eu vou aplicar só no meu cantinho externo, indo pro côncavo pra dar mais profundidade ao meu olhar E voltando com o meu pincel fofinho de esfumar vou só reforçar o esfumado, porque nunca é demais e pra apagar qualquer linhazinha de sombra que possa ter ficado Peguei o meu delineador favorito preto que no caso é o Retro Black do Oboticário E vou fazer um traço bem fininho rente aos cílios Não vou puxar gatinho nem nada É só pra dar aquele aspecto que a raiz dos meus cílios é mais cheinha e pra fazer uma base pros meus cílios postiços Que falando neles, tá na hora de ir pros cílios Eu vou aplicar bastante máscara pra cílios, gente Bastante mesmo Tanto nos superiores, quanto nos inferiores Porque a Kylie não manera nos cílios Pra ela não ter miséria E vou aplicar o meu cílio postiço Que não pode faltar Enquanto o cílio tá secando Eu vou pegar uma sombra branca opaca E vou iluminar o cantinho interno Não vai ficar nada exagerado Nada brancão Só vai fazer um ponto de luz bem discreto Agora vamos pra face, gente Eu peguei o bronzer da Eudora Que eu adoro E eu vou bronzear o meu rosto Também já fazer o contorno Pra dar aquela afinada E pra deixar a minha pele um pouco mais morena Escolhi um iluminador líquido Que é o Fashion Gold da Yes Que eu acho que dá um aspecto mais natural E eu gosto bastante E eu vou só iluminar os pontos estratégicos do rosto Que são as têmporas A pontinha do nariz E o arco do cupido Como blush Eu escolhi o Malva do Avon Que é um tom de rosa queimado opaco Que eu acho que dá um ruborzinho bem natural As maçãs E fica lindo Agora a gente vai pro bocão, gente Que pra mim é a parte mais importante Da maquiagem da Kylie Eu vou usar esse lápis Duo, né? Que é o lápis pra olhos E lápis batom da Panvel Não tem opção de cor É só esse mesmo Então não tem como se confundir E tu pode encontrar Panvel Pelo site deles Eu vou fazer um contorno Bem bonitão no meu lábio Fugindo um pouco, né? Do contorno natural Pra deixar a boca maior E vou preencher E pro cabelo É bem simples A foto que eu me inspirei Ela tava com o cabelão lisão Então eu vou fazer uma chapinha Pra deixar as minhas pontas bem retinhas E nada demais A diferença é que o cabelo dela é lindo Maravilhoso e bem cheio E eu tenho esse piu-piu, né? Agora pra finalizar o look E ficar tal qual a foto de inspiração Eu vou colocar um chapéu Que é super em tendência E a Kylie adora e tá sempre usando Então é isso, gente Esse foi o tutorial Inspirado na caçula das Kardashian Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo nos comentários Se você gostou desse formato de vídeo tutorial Que aí eu fico fazendo assim pra vocês Bom, me contem o que vocês acharam Não esqueçam daquele like gostoso pra mim A gente se vê num próximo E beijo! Beijo! Tchau! 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 Tchau!